E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5, top 10 E me insiste que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, então bora lá reagir as batalhas do Dudu Então, então, aí, geral tá na vibe, passando a energia, a energia Feijão falou que quer ver sangue, só que toda vez que eu chego na batalha é hemorragia Seu verso é, tu pergunta que é antigo que quando você manda eu posso dano, dá até alergia Mas você não entende, eu sou periferia, você diz que sabe tudo, é só uma teoria Bravo, bravo Não sabe de nada, você não sabe nem de onde eu tirei a levada Mas você não entende que o bagulho é pedrada, a levada hoje não te leva a nada Qual é o Dudu? É melhor você desistir, o único que teve sucesso foi Bob Esponja no abacaxi Brabo, brabo, brabo Brabo demais, mano Boa, boa Fatality, mano, fatality E ele tirou a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga Fatality, mano, fatality, brabo demais Brabo demais, mano, fatality, fatality, mano Tudo inspirado, mano Brabo demais, Dudu amassou nesse round, mano Bravo, brabo Bravo, brabo Brabo demais, mano. Brabo, brabo, fatale. Brabo demais, mano. Brabo, brabo, fatale. Boa, boa. Boa, brabo, brabo. Brabo, 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 fatale. Boa, brabo, brabo. Boa, boa, brabo. Boa, boa, brabo. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Me prospera, só que eu tô respirando um ar de ultratimósfera. Aê, um bagulho assim que eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro, como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. Boa, boa, boa. Tá querendo cortar pra serido, pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rime ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandura de genin, se nem pro lokaio, então me chama de senpai. Brabo demais. Fatality, mano. Brabo, brabo. Brabo demais, mano. Boa, boa, boa. Essa batalha é insana, mano. Se você ser no genin, não serve pra ser ninja, então vai ser vindicato lá, não é mentirado. Fatality, mano. Fatality. O Dudu tá muito inspirado. Mas tá tudo bem, você tá puto? Aprendi uma coisa. História é pra quem tem. Então se você é uma bosta, não se compara ao Naruto aqui. Brabo, brabo, brabo. Brabo, brabo. Até porque isso não leva a nada. Agora é a prova Turing. Você não trouxe kunai. Você só trouxe na bag e sua decorada. Brabo, brabo. Porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho o Itachi. Se você quer ligar olho no olho, eu furo o seu olho e você não vai espirar o Kakashi. Eu sou tipo Itachi, ele é um Sasuke. Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota. Tava escrevendo decorada lá no Def, não te é. Por isso que sua crime estampou, veio morta. Brabo demais, mano. Como isso? Mano, agora não me espere. Ele tá balançando, o Fukuro tá matando pra caralho. Ele tá bafando dois velhos. Boa. Você não entende, porque o bagulho é louco e você não conta com a sorte. Não tava escrevendo rima morta, você não sabe que a vida começa depois da morte. Boa. Boa, brabo, brabo. Pra mim você é o ombro de Neandertal, eu respiro o ar de outra atmosfera. Porque eu vivo em outro plano espiritual. Brabo demais, mano, né? Sabe de como é que cavate que tem a manha? Porque você aqui na TV é manha. Favoritismo, você tem no Twitter e aqui o favorito apanha. Aê! Boa, boa. Mano, por que eu faço minha rima como a cobrança, se enganança. Se você quiser dar Rp nessa última derrota, essa daqui vai ser lembrança. Boa. Mano, por que o bagulho é doido, sabe que eu bato de frente. É porque eu domino a pernia do tempo, mundo seu futuro, apoio no passado, amigo, no presente. Aê! E eu nem ligo pra você Só se fosse E uma roda operadora Fazendo uma operação em você Minha mente agora É muito destruidora Não vem só para destruir Vem pra construir Como se fosse um bonsai Pequeno, mais talentoso Você não entendeu como é que eu faço Isso daqui não é árvore Nem uma plana Mas cravate é venenoso Boa Boa Brabo demais Brabo demais Brabo demais Boa Brabo 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 demais Brabo physically Brabo Eu sou a morte. Boa. Bravo, brabo. Fatalete, mano. Fatalete. Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Bravo demais, mano. Fatalete, fatalete. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estado? Nunca. Sabe que eu sempre, você é seu pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode par. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Bravo demais, mano. Bravo, brabo. E aí? Fatalete, mano. Fatalete, fatalete. Bravo, brabo. Fatalete, patalete. Tô compresente sempre o balamento, essa menina, então não vai estar descolachando. Não é a questão que damned, ó. Não é a questão de você ser a menor. Pois enquanto você contique, vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já a pessoa vai pé ter på, vocês eu não sou nada. É que enquanto vocês me vêem como um monstro, eu vou continuar a rodar nessa aqui prada. Bravo demais, mano. Bravo. Não tem nada a falar, amigo, me escute Até pro lutor, tudo em campo Tipo o FIFA e você tá sem arma Eu peguei todo o seu lute Boa, boa, boa Boa, boa Brabo, brabo Dudu inspirado, mano, nessa batalha Tudo é bem mais rato Sabe que não é prático Chupando no prato é tipo rumo ao estrelado Boa, boa Boa, boa Eu sou professor tipo técnico, respeita Vem pro futsal que você é zero à esquerda Sabe que você não arranja nada Nem puxa o bonde Porque na hora do vamos ver Você se esconde Aí, você sabe, desanima FIFA, seu nível 3 Só que é zero de rima Então do que a gente mata Deixa eu te falar Tenta fazer a squad Para alguém te carregar Por aqui Porque se sim, pra você não dá Desculpa te falar Mas eu vou te desgovernar Você sabe que pra mim Você é o zaru Daquele tipo Que o tiroteiro Góbido do trampolão De carro Tipo Não fazendo nada Cara, todo esquizofrênico Eu vou te ganhar Eu nem preciso Ser com gênio Toda agitadinho, mano Falo na proposta Você tem a intonação Mas seus ataques Foi uma bosta Você é o zaru Mas sua experiência Mais nada Por isso que eu deixo Sua rima na articulada É tipo Gabigol Então se liga na parada É tipo Gabigol Só que na hora da Copa Fez nada Boa Boa Brabo 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 É isso, fatale, fatale Brabo demais, mano Boa, boa, boa Brabo, fatale, fatale, tudo inspirado Brabo, brabo Brabo, brabo Brabo, brabo Brabo Boa, boa, fatale, fatale Brabo, brabo, brabo Brabo demais, mano, fatale, fatale Boa, brabo Me chama de direção real, tá rila da folha Boa, boa, mano Boa Brabo demais, mano Brabo demais, mano Fatale, fatale, fatale Brabo, brabo Brabo demais, mano Brabo demais, mano Brabo demais, brabo Muito brabo Fatale, fatale, fatale Brabo demais, mano Boa, boa Então, rapaziada, aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, falou